Falando na Marina, ela mandou aqui uma mensagem falando pra você falar do... Nossa, falei, falei três vezes, né? Do... O Evertonio. Ah, o Evertonio é o apelido que a gente deu pro Antônio quando a gente faz as entrevistas coletivas. O que acontece? Nos stories da Marina também, a gente faz pós-jogo e aí eu imito o Abel Ferreira, cara. Imito o Abel Ferreira. A gente vai ter que ter essa palhinha aqui, né? Cara, não, não, não. O que acontece? A gente só fazia como se fosse uma... De tanto assistir a coletiva do Abel Ferreira, eu peguei um pouco dos trejeitos ali. E aí a gente começou a fazer, ah, acabou o jogo do Palmeiras, vamos abrir nos stories a caixinha de perguntas. E a galera pergunta como se fosse repórter. E eu tô aqui sentado com o microfone respondendo a coletiva como se fosse o Abel Ferreira. E aí eu arranho um português lá, que na verdade sai horrível, né? O português de Portugal, mas a galera compra a ideia porque eu acho que é tão vergonhoso. E a galera, mano, esse cara tá topando passar essa vergonha, vamos dar moral pra ele. Que era isso que eu ia falar? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta aqui e você responde no estilo coletiva de imprensa. Tá, beleza, vou tentar. Então, ô André, queria que você falasse aí sobre conquistar mais um, mais uma meta na carreira aí, arrumar os 300k no Instagram. Como é que é isso? Como é que foi difícil levantar esse título? Como é que é? Me conta aí. Acredito que, na verdade, se você for olhar, a expectativa de jogo era essa. Se vocês da imprensa oportunista gostam de eleger heróis, vilões, mas nós somos um time e o coletivo é sempre mais importante na minha equipa. Acredito que, na verdade, é isso que faz a diferença e vamos em busca aí aos 400k agora e seja o que Deus quiser. Genial, velho, cara, genial. O cara é bom demais, o cara é bom. Segurou, bancou, bancou, foi bom. Isso aqui vai estourar. Isso aqui vai estourar. Já vieram várias pessoas que curtem imitar aqui o Rudi Landut, que é imitador oficial, nem sei se existe isso, profissional, já veio o Tociro. Tociro Neto também imita pra caramba. Ele é bom também de conteúdo, hein? Ele imita o Dudu, mas você é o campeão, viu? E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante, palestra e gurus porco! E aí, curtiu a resenha?